Amigo Amigo Eu queria estar presente Para ver o que ela sente Quando alguém fala em meu nome Eu não sei se ela me ama Eu só sei que ela maltrata O coração de um pobre homem Amigo Se esta cartinha falasse Para dizer a que é lhe grata Como está o meu coração? Eu vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tendo peito uma paixão Eu vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tendo peito uma paixão Amigo Eu queria estar presente Para ver o que ela sente Quando alguém fala em meu nome Eu não sei se ela me ama Eu só sei que ela maltrata O coração de um pobre homem Se esta cartinha falasse Se esta cartinha falasse Para dizer a que é lhe grata Como está o meu coração? Como está o meu coração? Eu vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tendo peito uma paixão Eu vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Vão é só que underscore Como está o meu coração? Quem é ee seu coração? Amigo Legenda Adriana Zanotto